Cachoeira do Jatobá, espetáculo do Mato Grosso, maior cachoeira do Mato Grosso, é a quinta maior do Brasil 250 e tantos metros de altura, 3 horas e meia de caminhada ou talvez um pouco mais Vale cada esforço, cada sofrimento, olha só, olha o espetáculo que é isso, gente Inescritível